Quer uma orquídea lindíssima e fácil de cuidar? Eu apresento a orquídea Spartoglotes ou grapete, na qual é o nome popular que recebe do povo. É uma planta que sempre presenteia com flores o ano todo e nós vamos falar do cultivo dessa planta. Assista esse vídeo até o final para não perder as dicas. Meu nome é Ana Queiroz e seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e faça parte dessa família de apaixonado por planta. Você tem a liberdade de curtir, de compartilhar, de participar do canal através de comentário. Quando estou com tempo, estou sempre respondendo aqui aos meus seguidores pelos comentários. Desculpa também por estar sumido, estava sem tempo e agora eu consegui tempo para gravar essa lindíssima planta. É uma orquídea de cultivo simples, é terrestre, floresce o ano todo, deixando a decoração da sua casa muito linda. E dependendo da variedade, as cores dessas flores, ela pode mudar a minha que é a rocheada. Mas você vai encontrar ela na tonalidade amarela, vai encontrar ela matizada com rosa. Inclusive, eu acho muito linda, também queria na minha coleção. Mas ultimamente o dinheiro não está dando certo. E você vai sempre encontrar ela assim, toda florida. Por quê? Ela é uma orquídea que quando está terminando uma arte floral, que dura muito essa arte floral dela, já começa a crescer outra arte floral. Então, ela sempre vai estar com flores. Dessa maneira, ficando com flores continuamente. É uma planta que necessita de bastante claridade. Você tem que disponibilizar bastante claridade para ela, pois ajuda a favorecer a floração. Vai ativar ainda mais a floração. Você vai ver ela sempre florida. Também ajuda no processo da fotossíntese, que é uma das formas da planta se alimentar. E ela fica perfeitamente maravilhosa quando você coloca essa orquídea para receber o sol da manhã. Aquele sol assim que é delicado, pode-se falar dessa forma. E o sol da tarde. Sol pleno, nem pensar. Porque ele queima as folhas da sua orquídea. E se você quer sempre manter a sua orquídea linda, você também deve observar o substrato. O substrato deve ser rico em matéria orgânica. Você tem que dar um substrato bastante drenável para a sua orquídea, mas também manter a umidade nesse solo. É uma orquídea que gosta de umidade no solo. E como você vai fazer isso? Sempre analisando o substrato da sua planta. Antes de você regar a sua planta, eu dou uma dica para você sempre analisar com o dedo ou um palito de churrasco. Descer até o final do vaso e ver se tem bastante umidade no seu substrato. Se tiver, você não faz uma nova rega, porque ela gosta de umidade e não do substrato encharcado. O substrato encharcado pode apoderar as raízes da sua planta. Se você é igual eu, que gosta de ver sempre as minhas orquídeas floridas, eu aconselho você sempre fazer uma adubação. Ajuda a manter as flores da sua planta, porque ela vai consumindo todo o nutriente do substrato. Então, é necessário você sempre repor nutriente para as suas plantas. O que eu indico para vocês utilizar no substrato da sua orquídea. Humus de minhoca, também tem o bocache, ou forte orquídea também. É uma adubação maravilhosa. Ele vai ativar cada vez mais a floração da sua planta. As mudas dela, você pode fazer através de divisão de toceira. Eu aconselho você fazer essas mudas dela quando você for realizar o replante dessa orquídea, porque ela vai logo entorceirando, vai tomando de conta do vaso todo, e precisa mudar ela para um vaso maior. E quanto mais um vaso maior, a sua planta vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai ficar vigorosa, e vai ficar linda aí para florescer na sua casa. É uma orquídea bastante resistente a pragas, mas é sempre bom você analisar, ver se não surgiu aí alguma coxonilha, algum inseto para consumir as suas plantas. Analise todas as plantas, e sempre faça aplicação de inseticida, para você não perder a sua planta. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que você possa inscrever-se nesse canal, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Beijo, meu povo, que Deus abençoe.